A vegetação do Brasil A vegetação brasileira é muito diversificada, principalmente em decorrência do seu vasto território, o que faz com que suas paisagens se modifiquem drasticamente em determinadas regiões do país. Ao todo, o Brasil detém nove tipos de vegetação. A caatinga, os campos sulinos, também chamados de pampas, o cerrado, a floresta amazônica, a floresta tropical, também conhecida como mata atlântica, a mata de araucárias, mata dos cocais, pantanal e a vegetação litorânea, também chamada de mangues litorâneos. Esse tipo de vegetação é encontrada apenas no Brasil, principalmente no sertão nordestino e também no norte de Minas Gerais, onde predomina o clima semiárido. Sua formação vegetal compreende pequenas árvores, arbustos e também as plantas xerófilas, que são aquelas que resistem a temperaturas elevadas e com pouca água, como os cactos, por exemplo. A caatinga representa aproximadamente 10% de todo o solo brasileiro. Campos sulinos, pampas Sua constituição vegetal compreende principalmente arbustos, árvores pequenas e plantas rasteiras, onde predominam as gramíneas e herbáceas. Localiza-se no sul do Brasil, especificamente no estado do Rio Grande do Sul, onde predomina o clima subtropical. É uma vegetação muito utilizada como pastagem para a criação de bovinos e ovinos e também para o plantio de arroz e soja. Cerrado Considerado o segundo maior tipo de vegetação do Brasil, ele possui um rico ecossistema, composto basicamente por gramíneas e arbustos, com algumas árvores de pequeno porte, caracterizadas por cascas grossas, com troncos e galhos retorcidos. Distribui-se numa parte do Pará e ao longo do Planalto Central, ou seja, nos estados de Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Floresta Amazônica Considerada a maior floresta tropical do planeta, ela apresenta uma vegetação densa, que é muito variada. Devido à predominância do clima equatorial, sua biodiversidade é muito rica, com milhões de espécies da fauna e da flora. Está presente em aproximadamente 40% do território brasileiro e distribui-se ao longo de toda a região norte e também nos estados de Mato Grosso, localizado no centro-oeste, e Maranhão, no nordeste. Floresta Tropical Mata Atlântica Formada por uma vegetação diversificada, ela se desenvolve em uma área onde o clima é quente e úmido. Possui árvores de tamanhos variados, tais como cedro, ipê e pau-brasil. Porém, sua formação foi drasticamente reduzida, devido aos desmatamentos constantes, restando apenas 7% de sua área original. Localiza-se principalmente nas proximidades da costa do país e cobre 17 dos 27 estados da federação. Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná São Paulo Goiás Mato Grosso do Sul Rio de Janeiro Minas Gerais Espírito Santo Bahia Alagoas Sergipe Paraíba Pernambuco Rio Grande do Norte Ceará e Piauí Mata de Araucárias Localiza-se em áreas elevadas do sul do país, onde predomina o clima subtropical. Sua formação vegetal compreende grandes árvores, que podem chegar aos 50 metros de altura, chamadas de araucárias ou pinheiros do Paraná. Originalmente, ocupava cerca de 30% do território dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Porém, devido aos desmatamentos causados pela extração da madeira para a fabricação de móveis, sua cobertura se reduziu a pequenas áreas isoladas, preservadas, como as encontradas no Parque Nacional de Aparados da Serra, localizado entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mata dos Cocais Esse tipo de vegetação pode ser encontrado nos estados do Maranhão, Tocantins e Piauí, onde predominam os climas equatorial úmido e equatorial semiárido. É considerada uma área de transição entre a floresta amazônica e a caatinga. Sua formação vegetal compreende várias palmeiras, tais como açaí, buriti, carnaúba e principalmente os babaçus, que são predominantes na mata dos cocais. Pantanal É considerada a maior planície de inundação do planeta, com cerca de 250 mil quilômetros de extensão territorial, sendo 140 mil apenas no Brasil. Localiza-se no sul do Mato Grosso e noroeste de Mato Grosso do Sul. Sua formação vegetal é transitória ao longo do ano, pois em épocas de cheia dos rios, parte dela desaparece e torna a se desenvolver nos períodos de vazante. Possui um rico e heterogêneo ecossistema, com mais de 3 mil espécies de plantas e uma fauna bem diversificada. Vegetação litorânea Mangues litorâneos Localiza-se ao longo de toda a extensão do litoral brasileiro, desde o Cabo Orange, localizado na foz do rio Oiapoque, no Amapá, até a cidade de Laguna, em Santa Catarina, ocupando mais de 1 milhão de hectares. Ela é formada por vegetais alófilos, que são aqueles que se adaptam às variações de sal na água, e também pneumatóforos, cuja respiração se dá através de raízes aéreas, que são aquelas que se encontram acima das águas. No Brasil, estão localizados 15% de todos os manguezais do planeta. Os principais animais dos mangues são o caranguejo e a ostra do mangue.